Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que contratação temporária de enfermeiros na pandemia por ordem judicial não configura a preterição de cadastro de reserva. Os ministros da segunda turma entenderam que a contratação temporária de enfermeiros para o desempenho de atividades relacionadas à pandemia da covid-19, determinada por decisão judicial, não caracteriza preterição ilegal e arbitrária, por isso não gera direito de nomeação aos candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva. O entendimento foi fixado ao negar recurso em mandado de segurança, no qual três candidatos aprovados em concurso para enfermeiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, buscavam o reconhecimento do direito à nomeação em virtude da contratação temporária de profissionais de saúde pelo município. O concurso era destinado à formação de cadastro de reserva. Segundo os candidatos, a contratação dos enfermeiros temporários comprovaria tanto a necessidade do serviço quanto a disponibilidade orçamentária e a existência de vagas, de forma que a aprovação em concurso deveria prevalecer sobre a simples participação em processo seletivo. O relator do recurso, ministro Mauro Campbell Marques, destacou, entre outras coisas, o entendimento do STJ de que a existência de contratação temporária não significa por si só a preterição do aprovado em concurso, sendo necessária a demonstração de alguma arbitrariedade ou ilegalidade. Além disso, para o ministro, a contratação temporária ocorreu em situação excepcional em razão da crise sanitária causada pela Covid-19 e foi determinada por decisão judicial em ação civil pública, ajuizada para garantir a efetividade das ações de combate à pandemia, o que reforça ainda mais o entendimento de que não houve preterição ilegal.